Música Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites madurridas Tudo em mim Sabe, que é você sobre o momento fácil Me recuto o que foi feito de tanto amor Me deu motivo, pois preciso entender Hoje eu sou mais a mesma Infelizmente por assim Só levei porraço e então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu A mão sou meu E quem tem o quadro e o pincel da ilusão A dor em você vai sempre dentro do meu coração Eu estou me preocupado com o rosto novo que eu fiz ao meu coração E aí Eu estou me preocupado com o rosto novo que eu fiz ao meu coração